Top 10 consoles portáteis de 2022. Esse, sem dúvida nenhuma, é o vídeo mais pedido aqui dentro do canal, e como a gente entrou agora no segundo semestre, eu acho que é uma boa hora pra gente definir o melhor console portátil desse ano. Eu já vou te explicar as regras dessa dinâmica, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like, considera virar um membro 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos lá. Alguns consoles não vão participar hoje do vídeo. Por exemplo, o PS Vita, ótimo console, estaria no topo da lista, mas assim como o 3DS, eles não vão competir com os consoles que a gente vai comparar aqui hoje. Então eles não fazem parte do Top 10. Eles estariam no topo da lista. Eu sempre recomendo console original acima de consoles chineses. Esses valorizam, esses desvalorizam. Esses são eternos, esses, a cada seis meses, lançam um novo update que deixa eles antiquados. Então PS Vita 3DS estão fora da brincadeira hoje. A segunda regra é que os 10 consoles que eu selecionei foram lançados, ou no último trimestre do ano passado, até agora, mais ou menos no meio de 2022. Nesse ano ainda tem mais alguns consoles para serem lançados, vou falar sobre eles no final do vídeo. Todos que estão aqui na minha mesa já foram lançados. Tem link para todos eles aqui na descrição. E também eu selecionei um vídeo sobre cada um desses consoles e estou deixando aqui na descrição. E a última regra, tudo que eu falar aqui hoje é absolutamente fato indiscutível. Não é questão de opinião, é tudo fato. Brincadeira, tá bom? Isso daqui é só minhas opiniões, você pode ter outras percepções. Regras estabelecidas. Agora vamos começar nossa lista de top 10 consoles portáteis de 2022. Começando em décimo lugar, o console portátil menos recomendado aqui do canal, o Umbernic Win 600. Ele tem duas versões, a mais barata custa R$ 1.855, e a mais cara custa mais de R$ 2.000. Em teoria, vende no AliExpress, mas no momento da gravação desse vídeo ele está esgotado. Tem disponível só no site oficial da Umbernic. É um PC portátil, capaz de rodar PSP, GameCube, Wii, perfeitamente bem, eu diria. Mas quando a gente vai para Playstation 2, Wii U, aí a experiência já não fica tão boa. Porém, para rodar jogos da Steam, praticamente a maioria dos jogos indie 2D, e alguns jogos 3D mais pesados também rodam relativamente bem aqui dentro. Mas, pelo preço de R$ 400, existe um consenso universal na comunidade, que ele simplesmente não vale a pena, e por isso ele está em décimo lugar. Em nono lugar da nossa lista está o RGB 10S. E foi uma batalha acirrada com o oitavo lugar. A verdade é que todos os consoles que eu vou te mostrar aqui hoje, mesmo estando no final da lista, ainda assim são ótimos consoles. O console top 1 é diferente para cada pessoa, cada momento da vida, o que ela quer jogar. Em algumas situações o RGB 10S pode ser o console certo para você. O preço dele é interessante, R$ 456, e ele usa um chip chamado RK3326. Isso quer dizer que ele é capaz de rodar Game Boy Advance, Playstation 1, Super Nintendo, isso perfeitamente bem. E ele também consegue rodar Nintendo 64, PSP e Dreamcast, mas tem suas limitações. Esses são os emuladores mais pesados dentro dele, e nem tudo roda perfeitamente bem. O motivo dele estar no final da lista é que ele é 50% mais caro que o Mew Mini, e não oferece muitas vantagens sobre o Mew Mini, além desse botão analógico. Dito isso, a tela dele é bem legal, uma tela laminada. É um console meio que equivalente aos RG351 da Ambernick, que só não estão aqui na lista hoje, porque eles foram lançados no início do ano passado. Mas esse, mais barato que os da Ambernick, então, para algumas pessoas pode valer a pena. Em oitavo lugar, está o RG552 da Ambernick. Ele é um bom console, principalmente por causa da tela. Tem uma tela Full HD e também tem capacidade de Dual Boot. Ele pode entrar tanto no Linux quanto no Android. Eu sei que Android é um Linux, mas não tem forma melhor de explicar isso aqui. Ele é capaz de rodar Nintendo 64 bastante bem, mas PSP não está perfeito ainda, e muito menos Playstation 2 ou GameCube. Essa performance, pelo preço de R$ 1.400 no AliExpress, faz ele ter um dos piores custo-benefício de todos os consoles portáteis, perdendo só para o Win600. Além disso, o Wi-Fi não é 5 GHz, o Wi-Fi acho que é 2.4 GHz, e não tem Bluetooth, o que acaba matando esse console para usar ele para streaming, já que a tela dele é tão boa e os botões são de boa qualidade. Então, por esses fatores, eu não costumo recomendar muito ele, a não ser pela tela de ótima qualidade. Se você tinha, de repente, um RG351 e gostava muito dele e como ele funciona, de repente, esse pode ser um upgrade, é uma experiência premium acima dessa, mas, por R$ 1.400, é um preço meio salgado pela performance que ele entrega. Em sétimo lugar na nossa lista, está o Miu Mini. Ele custa R$ 333 no AliExpress, e para muita gente, ele pode ser o top 1 console. Ele é ótimo, a qualidade de construção é muito boa, ele é capaz de rodar até Playstation 1, Game Boy Advance, Super Nintendo, tudo muito bem, muito parecido com a performance do RGB 10S. Um pouquinho inferior só, mas mesmo assim, para as plataformas que ele se propõe a rodar, ele roda bem. Nada de Nintendo 64, PSP, isso você esquece. Mas, por esse preço, nesse tamanhinho, ele já vem pronto para ser usado, fazer update dele é bem fácil. Ele está em 7,1 porque os consoles daqui para frente, eu acho que eu recomendo mais, tem mais possibilidades, mas é um ótimo console, eu adoro o Miu Mini. Se você tem um, me conta aqui nos comentários se eu acho que é o console portátil mais vendido nesse ano. Em sexto lugar, tem o RGB 20S da Polkiri. Ele custa em torno de 450 reais no Aliexpress. Frete grátis, acho que tudo que eu falei hoje tem frete grátis. Ele é um ótimo console, talvez seja um dos melhores RK3326. Ele tem o mesmo chip do RGB 10S, o mesmo chip do Ambernic RG351, e ele é quase que perfeito. Ele tem os dois analógicos, ele tem a tela laminada 4x3, os botões de gatilho aqui atrás, apesar de bem diferentes, são muito confortáveis. Tem L3 R3, ele é ótimo, porém, não tem Wi-Fi. Tem até uma chavinha de Wi-Fi do lado, mas não conecta no Wi-Fi. É possível abrir ele e soldar uma placa de Wi-Fi lá dentro? Isso tornaria ele, talvez, o RK3326 definitivo, mas sem Wi-Fi, eu não posso dizer que ele é definitivo, infelizmente. E por isso, ele tá em sexto lugar. O console portátil em quinto lugar na nossa lista é o Ambernic RG503. Ele já usa uma placa um pouco mais avançada, o RK3566. Quer dizer que ele roda Nintendo 64, PSP e Dreamcast. Melhor do que os outros consoles que eu falei até agora, mas ainda assim não tá 100% perfeito. Tá quase lá. Apesar disso, é um ótimo console porque ele tem uma tela OLED, igual a tela do PS Vita, e a imagem dos jogos fica muito, muito bonita. Apesar da resolução ser bem mais baixa, a beleza da tela é comparável ao Ambernic RG552. Só que quase que pela metade do preço. Esse daqui custa R$ 790,00 lá no AliExpress, com frete grátis também. Ele tem internet, é confortável aqui na mão, os botões são de boa qualidade, apesar deles rasparem um pouquinho aqui na beirada. Tem saída HDMI pra você pôr na televisão, saída P2, ótimo console. É também uma evolução e uma experiência premium, se comparado aos consoles Ambernic RG351. E o preço não é tão diferente assim, então é um console interessante. Em quarto lugar, tem um console portátil ainda mais interessante. O RG353P. Ele também é da Ambernic, e também usa o mesmo chip RK3566. Quer dizer então que ele também roda uma coisinha ou outra de PSP, Nintendo 64 e Dreamcast. Só que nesse caso ele roda bem melhor do que no console anterior, porque ele tem o dobro de RAM, e isso permite que ele tenha Android aqui dentro. O RG353P custa R$ 822,00 no AliExpress, é um pouquinho mais caro que o console anterior, e oferece muito mais coisas. Primeiro que o formato dele nostálgico, pra mim, é o principal diferencial dele. Segundo que o botão de gatilho é muito melhor do que os botões de gatilho em todos os outros consoles da Ambernic. Os botões são de boa qualidade, eles não raspam aqui do lado que nem o outro. Ele é melhor que o anterior em todos os sentidos, exceto a tela. A tela tem uma proporção 4x3, que não é ruim, mas não se compara à tela OLED do RG503. Mesmo assim, da Ambernic atualmente, esse é o console que eu mais recomendo. Ele faz tudo que os anteriores da Ambernic fazem, ele só não é o console perfeito da Ambernic, porque a Ambernic tem consoles com telas melhores. Fora isso, ele é bem completinho, tem internet, tem Bluetooth, tem saída de vídeo, tem Android, tem Linux, é uma ótima experiência no geral. Agora chegamos no top 3. E na minha opinião, o terceiro melhor console de 2022 é o Polkiri X18S. Ele foi lançado no final do ano passado, e agora no AliExpress ele tá custando R$ 987,00. E no momento da gravação desse vídeo, tem um cupom de R$ 73,00 ali dentro. Quer dizer que ele vai sair em torno de R$ 900,00. E mesmo ele já tendo quase um ano do seu lançamento, ele continua sendo o console portátil mais potente pelo menor preço. Abaixo de R$ 1.000, capaz de rodar Playstation 2, GameCube, Wii, nenhum outro console até agora entrega isso. Tá previsto aí pro final do ano alguns novos consoles, tanto da Polkiri, quanto da Mio, quanto da Retroid, que devem superar ele. Mas por enquanto, o X18S, esse console portátil Android com Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0, uma tela bem grande, ainda é um dos consoles que eu mais recomendo. A única parte ruim dele é a qualidade dos botões. Eu tive que abrir ele e trocar aqui a borrachinha dos botões, trocar os analógicos pra melhorar a experiência, mas em questão de potência barra preço, esse daqui é o campeão. O segundo melhor console portátil de 2022, na minha opinião, é o Retroid Pocket 2+. E em muitos casos, ele tá em primeiro lugar. Ele custa em torno de R$ 500,00, R$ 600,00. Ele não vende no AliExpress, só vende no site oficial. Custa R$ 99,00, mais R$ 15,00 de frete. E apesar do preço relativamente baixo, entre R$ 500,00 e R$ 600,00, ele é mais potente que todos os outros consoles que eu falei até agora, exceto o X18S. Ele também é capaz de rodar alguma coisa ou outra de GameCube, de Wii, de Playstation 2. Não é perfeitamente bem, são jogos limitados, mas abaixo disso, Nintendo 64, Dreamcast, PSP, tudo isso roda perfeitamente aqui dentro. E o console, ele é muito bem construído. O plástico é muito bom, as cores disponíveis no site dele são excepcionais. Eles foram um dos primeiros consoles portáteis a colocar botão de gatilho aqui atrás também. A única reclamação que eu tenho sobre ele é que os botões analógicos não são clicáveis. Aqui na esquerda é um analógico, aqui na direita é um slider, que nem do PSP. Fora isso, é um console excepcional, muito fácil de configurar. Ele já vem com um sisteminha Android meio que pré-configurado, você faz alguns cliques e já tá tudo pronto. Ótimo aparelho pra todas as idades, pra quem tá chegando agora, o preço é muito bom. Mas como não vende no AliExpress, ele não parcela em seis vezes, isso pode impedir o acesso de algumas pessoas. Mesmo assim, vale a pena, recomendo. E agora chegamos na hora. O top 1 dos consoles portáteis de 2022. E esse console portátil é o Win 600. Quer dizer, não, não, calma, joga isso fora. O melhor console portátil do ano é a YN Odin. Já vou começar falando que ele tem uma grande desvantagem, já fiz vídeo sobre isso. O acesso pra brasileiros. Primeiro que ele é mais caro, tá em torno ali de 200 dólares, um pouco mais que isso. Mas pra nós brasileiros, tem mais o frete muito alto, tem as taxas, tudo. No final das contas, eu paguei tipo uns 2, 3 mil reais. Mesmo assim, ele é o rei dos consoles portáteis. Eu tenho todos e nenhum deles encaixam na mão igual o Odin. A ergonomia dele é perfeita, o posicionamento dos analógicos. Os gatilhos também são analógicos. É o único console portátil que eu falei hoje que tem gatilho analógico. Ele é muito potente, roda basicamente tudo de Playstation 2. GameCube e Wii também rodam muito, muito bem. PSP nem se fala. Você consegue deixar a imagem em Full HD, colocar package textura. Ele também tem um sistema interno no Android, que é relativamente fácil de configurar. Não tão fácil quanto o Retroid, mas nada de outro mundo. Então, apesar do preço elevado, ele ser talvez o mais caro dos consoles portáteis aqui que eu falei hoje, a marca YN fez todos os acertos possíveis com ele. Tem botão aqui atrás, tem cooler ativo, tem entrada pra cartão microSD, tem saída de vídeo, o D-pad é bom, os botões são bons, tudo, 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 tudo. É um console absolutamente perfeito. E por isso, ele tá em primeiro lugar. Mas, não acabou por aí. Tem um console portátil acima do Odin, acima de todos os outros. Na posição 0 da nossa lista top 10 de consoles portáteis, entra o smartphone Poco F3 da Xiaomi com um GamePad. Pode ser o GameCube X2, X3, Razer Kish, qualquer GamePad que encaixe assim no seu aparelho vai transformar ele num console portátil. O Poco F3 tá custando R$ 1.760 no AliExpress. Tem gente que recebe direto em casa, tem gente que paga a taxa, mas a taxa não é tão alta. E ele tem aqui dentro um Snapdragon 870. Pra vocês terem ideia, o AYN Odin, que eu acabei de apresentar, tem um Snapdragon 845. Esse daqui é muito mais potente. Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que a tela é AMOLED, tem uma resolução muito maior, vai rodar Playstation 2, 3DS, GameCube, Wii... Pelo preço, é a maior potência que você vai encontrar hoje em dia. E por isso, eu tô dando pra ele a posição de top 0. Eu espero que essa lista tenha te ajudado de alguma forma, ou quem sabe, te confundido ainda mais. Além desses que eu mostrei agora em 2022, tem mais alguns novos lançamentos que estão pra chegar. Por exemplo, o Polkiri X-28, que é um clone do Odin com o Harnor do X-18S. E também tem o Mio P60 e o Retroid Pocket 3. A expectativa nesses três consoles é muito grande, e eles poderiam estar agora no topo da lista se já tivessem sido lançados. Então, se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e clica no sino de notificação, pra ficar por dentro das novidades de consoles portáteis. Se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante.